Que o Conrado e Alexandre ia separar, isso já tava rodando no meio há muito tempo. Mas quem será o novo Conrado, você já sabe? A gente já sabe, rapaz. Roda a vinheta aí e vem saber quem é o novo Conrado. A outra é, Maneto. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Vocês estão aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. É, gente, a gente veio aqui com uma novidade pra vocês, exclusivinha, né? Gente, inédita, exclusivinha é bom, né? Eu que criei esse nome. Dicionários de Juliana. Patente aí, igual o Gustavo ali, ó. Gente, mas antes não esqueça de deixar o seu like, a gente quer 1.500 likes? Tá bom. Também a gente quer que você se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar a 170 mil inscritos e também seguir a gente no Instagram, porque a gente tem muito conteúdo no Instagram também. Exatamente. Bom, galera, pipocou em tudo quanto é lugar aí que o Conrado e o Alexandre se separaram e tudo mais, na verdade. Mas por que que o TV Meu Sertanejo não fez um vídeo? Nossa, choveu mensagens no Instagram, aqui. Faz vídeo do Conrado e o Alexandre. Faz vídeo do Conrado e o Alexandre. A gente decidiu não fazer, porque a gente sabia que era um momento delicado pra dupla. E a gente teve um pouco de empatia, né, nesse momento. Inclusive, quando algum artista do Meu Sertanejo falece, morre, a gente também não gosta de falar no nosso canal, porque a gente gosta de falar de coisas que... São polêmicas ou conteúdo sertanejo, mas sem querer, como eu posso dizer, mexer. Enfiar a faca onde já não tá muito bom. Exatamente. Então a gente não queria piorar a situação pra dupla. A gente ia falar agora que já tem uma coisa mais resolvida, eles já estão encaminhando um novo passo na carreira, então tudo certo, né? Exatamente. E também, quando soltaram a separação, fiz igual a gente fez no Vila Bagagem, de perguntar pro artista e perguntar pra assessoria. Por que que acontece? Quando você anuncia uma separação, galera, isso pode prejudicar muito as datas que já estão fechadas com os contratantes. Eu falei com muitos blogueiros do Meio Sertanejo e falaram, cara, não solta, não solta, porque pode prejudicar. Um exemplo, Juliana e Miller, dupla sertaneja, já tem umas 20 datas fechadas. Sai na internet que a dupla acabou. Os contratantes vão cancelar porque ninguém vai querer mais ir no show ou etc, né? Lógico que pode dar certo das pessoas irem ver o último show e tal, mas normalmente os contratantes tendem a cancelar as datas da dupla que se encerrou, tá finalizando ali as últimas agendas. Então vocês entendem. Depois do Vila Bagagem a gente aprendeu, a gente tirou uma lição disso e a gente tá amadurecendo com os temas que a gente vai colocar no canal. É, às vezes nem as visualizações, às vezes não... Não vale a pena a gente se queimar, tentar prejudicar alguém só pra ter visualização. Isso também nunca foi nosso foco. Às vezes a gente perde um pouco o foco, às vezes quer crescer o canal, isso é óbvio, mas a gente sempre tá no nosso rumo de volta. Vocês sabem que Conrado e Alexandre tiveram aproximadamente 16 anos de duração, né? Aliás, a marca Conrado e Alexandre vai permanecer, porém a formação original durou 16 anos. Eles são de Dourados, eram de Dourados, Mato Grosso do Sul. E eles tiveram alguns sucessos e depois continuaram com a carreira com músicas boas. Inclusive a gente vai colocar aqui duas músicas de Conrado e Alexandre, que na minha opinião são muito boas. Agora confere essa outra música. Turma, o novo Conrado da dupla Conrado e Alexandre, primeira mão pra vocês. Antes de tudo, deixa o dedo no like aí, porque as informações exclusivas, primeira mão, assim, muito bom, né, turma? Então deixa o dedo no like aí pra apoiar nosso canal, que isso abre portas pra receber novas informações. E o novo Conrado, na verdade não é Conrado, né? É João Vitor Soares. Ele era da antiga dupla, a formação Fábio e Rafael. E ele agora é o novo Conrado. Novo segundo na voz, aí... Deve ser muito estranho, né? Você ter um nome, aí ele foi pra outro nome, aí agora a galera vai chamar ele de outro nome, aí você fica, quem sou eu? Não, é, porque é Fábio e Rafael, mas o nome dele é João Vitor, mas agora vai virar Conrado. Ah, mas você colocou ali, só põe ele em feite, porque... Galera, a gente tem sempre uns informantes pra gente que chega fazendo novidades e tudo mais. Geralmente não são nossos amigos, né? Porque a gente pensa que nossos amigos vão passar, passar pra outras pessoas. Exatamente, fica a dica. Então, galera, se você quer participar do nosso grupo de informantes, se você gosta ali e sempre sabe de algumas novidades, deixa seu número abaixo que a gente vai incluir você no nosso grupo de informantes. Agora, se você entrar no grupo de informantes e ficar fazendo baboseira, a gente quer informação, turma. Coloca aí que a gente vai colocar você no nosso grupo de informantes, beleza? Galera, então a gente recebeu essa informação de um informante nosso. Olha essas evidências. A princípio a gente soube por evidências, né? Depois a gente teve confirmação de pessoas próximas ao Alexandre, ao Conrado ali, que seria este cantor. As evidências no início era o seguinte. O João Vitor, ele colocou uma foto de uma calça jeans e o tênis vermelho no aeroporto de Curitiba. Maratona de voos hoje, certo? Olha aí na foto. Ó, o que ele foi fazer em Curitiba. Exatamente. Aí depois, o Alexandre, o Artistas Lobos, que é o Instagram Artistas Lobos, soltou esta imagem aqui. Qual é o tênis que tá ali nessa foto? Ó, é o tênis vermelho. Lógico, e pode ter outra pessoa com o tênis vermelho. Tênis milionário. Eu falei, será que é isso mesmo? Aí eu fui atrás da informação e a certeza que é o João Vitor, rapaz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí e é nóis. Tchau, obrigada por apertar no botãozinho vermelho aí. Uhul!